Bom pessoal, nesse vídeo eu mostro para vocês como entrar no site oficial da Magazine Luiza. Você pode fazer tanto pelo celular quanto pelo computador. Eu vou mostrar pelo computador porque a tela fica maior, melhora a visualização para vocês, tá? Então aqui eu estou no Google, no Google você pode clicar e digitar Magazine Luiza. Pode colocar para pesquisar depois que você digitou. E pronto, você vai ser direcionado aqui para os resultados de pesquisa do Google. Observem que aparece logo um anúncio da Magazine Luiza e eu prefiro nunca clicar em anúncio. Então eu vou descer, observem mais um anúncio, está sempre escrito na frente. E aqui vocês vão encontrar o site oficial, pessoal. Observem aqui é o www.magazineluiza.com.br, tá? Então aqui você pode clicar no site oficial. Espera um pouquinho, o site vai carregar, depende muito da internet. E pronto, aqui eu estou no site oficial. Se vocês virem, observarem aqui em cima, vocês vão ver que tem um cadeado. Eu vou clicar, a conexão é segura, esse é o site oficial. Observem o endereço, magazineluiza.com.br, não tem letras repetidas, nada disso, tá? Esse é o site oficial, são mais de 70 milhões de pessoas acessando mensalmente, tá? Aqui tem tudo o que você quiser, os menus aqui na parte de cima, pode fechar. Tem a opção para você ver seus pedidos e muito mais, tá? Tem a opção até para você ter sua loja, claro, caso você queira trabalhar aí como afiliado da Magazine Luiza. Então é isso aí, espero ter ajudado. Quem queria saber como entrar no site oficial da Magazine Luiza, se ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal.